O presidente em exercício, Hamilton Mourão, participou do lançamento de um livro que conta a história do Brasil. O dia nacional do livro foi escolhido para o lançamento da obra A História do Brasil nos traços de Estigarríbia. Com 239 páginas, o livro traz pinturas do artista plástico coronel Pedro Paulo Cantalice Estigarríbia, que retratam momentos importantes da história do exército brasileiro. O acervo inclui passagens por Brasil Colônia, Brasil Império e Brasil República, chegando até a Segunda Guerra Mundial e será distribuído em unidades e escolas militares. A cerimônia de lançamento ocorreu no Quartel General do Exército, em Brasília, e contou com a presença do presidente em exercício, General Hamilton Mourão.